Segundo o balanço do TCE, o que está previsto, informado pela prefeitura, é de receita total 452 e de despesa total 559, até uma diferença de 107 milhões. 107. É, é uma diferença importante para o município que tem, e a gente não sabe qual o nível de endividamento do município. Como é que o senhor pretende equacionar essa questão? Eu acho que tem, primeiro, nós temos 130 núcleos desses, 93, 94, são irregulares, você precisa regularizar esses, e aí oficializar, as pessoas pagarem o IPTU e tudo mais. Uma outra questão é resolver esse problema da questão do IPTU, da que não paga, o índice de que não paga, o índice da dívida ativa. É, trazer para dentro do cadastro é importante. Converto, eu vou te pedir a compreensão. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.